Vou estar trazendo mais uma promoção para vocês. São sutiãs com tiras da marca Hopi. Nós vamos ter com bojo e sem bojo, tá vendo? Olha, são originais com tira. Esse aqui é o com bojo. Este aqui é sem bojo. Eles vêm no tamanho PMG, tá bom? Eu só tenho ele na cor preta, tá bom? Então, nós vamos estar vendendo kits a partir de 24 peças. Como que vão ser essas peças? 12 com bojo e 12 sem bojo, tá bom? São um kit de PMG com 24 peças. Eu só tenho na cor preta. Faça seu pedido com o Ayrton.